A levantar-se para a esquerda para Silvio, a aparecer-se lá o Lyon, Silvio, a dar um toque para o lado, é para Gaitan, pode puxar para o pé direito, vai servir Rodrigo, atira, golo! É golo do Benfica! Goooool! Rodrigo, Rodrigo, na cara de Anderson, foi só escolher o lado. Ainda em posse da bola, larga para Gaitan, Silvio no apoio, do outro lado está Rodrigo, é para lá que a bola vai, para a grande área, Alberto Rodrigues a controlar, a cabecear-se, mas assiste a Markovic, apresa Rodrigo, espera Rodrigo que apareça alguém, pois tenta o remato, a bola sobrou, para Gaitan, goloce! Mico Gaitan, para o colo! Goooool! 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 Do Benfica, foi do Tribal a Gaitan! A bola apareceu pela frente, e Ederson quando esticou o vescoço, ela já estava lá dentro. Gaitan, um passo para Cardoso, recebeu bem Cardoso, Cardoso vai colocar em Markovic, Markovic no passo, para o lado, para Rodrigo, deixou para Maxi Pereira, penalti, agora não há dúvidas, penalti, grande penalidade para o Benfica, agora não há dúvidas. Com o Rodrigo a colocar o pé em cima da bola, a deixar para Maxi Pereira, vinha de trás, um carrinho de Braga com o derrubo, claro, a Maxi Pereira. É muito bem jogado pelo Benfica, é bem jogado pelo Benfica, é bem jogado pelo Benfica, ao primeiro toque a bola a circular. E Cardoso agarra na bola para marcar. E atenção David, porque era Rodrigo quem se apostava para marcar, e Jorge Jesus deu claramente indicação, saiu fora da zona técnica, e disse que não era Rodrigo para a conversão, mas sim Oscar Cardoso. E compreende-se, compreende-se, porque Oscar Cardoso precisa de um golo. Tanto ele como Rodrigo já falharam no campeonato português esta temporada, em momentos nebrálgicos, mas entende-se perfeitamente, sem dúvida, a decisão dos dois. Mas com 2-0 não há pressão. Cardoso para bater esta grande penalidade, 76 minutos de jogo, Benfica 2-0. E Cardoso partiu à tira de pé esquerdo, golo! Benfica! Cardoso! Golo! O do Benfica! Cardoso! Acaba com a seca de golos, e Arturo foi lá abraçado. Agora o Leão, teve o seu momento de glória, fez uma finta à Gaita, sentou, Silvio recuperou, 3 minutos. E Andes Alperas, ainda Andes Alperas a passar, Andes Alperas a cair, e dá a penalti. Ou é fora da área? Não, e o Marcelo vê amarelo ou vai para a rua? Amarelo para o Marcelo. Já tinha um, vai para a rua, lá está. É a penalti ou é fora da área? Eu acho que é dentro, eu penso que é dentro. Eu também acho que sim. A ponta para a marca de grande polígono. Exato. Ah, sim. Fazer um lance individual de Andes Alperas, várias fintas do jogador argentino, entrou na grande área. Marcelo coloca a perna à frente de Andes Alperas, a bola já lá não estava, derruba o argentino. E é Cardoso mais uma vez para bater. Há pouco bateu para lá, direto de Ederson, o Benfica pode ampliar, vence por 3-0 o Cardoso. Para a grande finalidade, para o Benfica. Partiu o Cardoso, vai a atirar, gol! Benfica! Cardoso! Gol! Do Benfica! Cardoso! Irrepreensível! Outra vez para o lado direito do guarda-redes do Rioave, que voou outra vez para o lado esquerdo, outra vez enganado. Desta vez, remate mais forte ainda de Oscar Cardoso, que volta a avisar, depois da última vez que marcou ter sido frente ao Sporting, aqui no Estádio da Luz, na Taça de Portugal, e foi já no final do ano passado, portanto, nessa altura marcou um hat-trick, que já leva sete golos na Liga Portuguesa. Com 4-0 as pessoas vão-se embora, o jogo está a acabar, estamos em tempo de compensação, mais um minuto e termina o jogo na Luz, e é um Benfica já no arrozado de serviços mínimos, mesmo assim a dar chapa 4 a voar.